Mais uma dica rápida aqui pessoal, essa TV da Samsung, o modelo é UN50TU8000G com o defeito reiniciando, ela vem, liga, vem o logo, entra o smart e desliga e assim vai infinitamente, então como de costume sempre comecei a isolar esta trilha porque sabe-se que é problema de tela, comecei a isolar daqui para cá, fui isolando, isolando cheguei até o fim e não resolveu, ficou do mesmo jeito então, com uma dica de um colega, eu vi, aqui neste lado tem esses pontos aqui de verificação medindo todos eles aqui em relação ao terra, todos esses pontos, dá uma resistência muito alta mas neste ponto aqui dá uma resistência baixíssima, aqui no VGH então, cortei esta trilha aqui no VGH podem ver ali, eu cortei esta trilha e resolveu o problema aqui até cortei outra aqui, mas não resolveu o problema daí eu ressoldei de novo mas aqui resolveu, foi só cortar este esta linha aqui do VGH que resolveu o problema vejam aí pessoal, ficou perfeita já esta aqui em teste, em 30 minutos, não deu nada isso ai, quem gostou da dica, se inscreva no canal, curte ai, valeu obrigado obrigado obrigado